Fala aí galerinha, tudo beleza? A Franca aqui na área pra mais um videozão e hoje nós vamos lá pra loja da Steam. Tá rolando uma grande promoção nos jogos da franquia de Fallout devido aí ao seu aniversário. Inclusive tem jogo grátis pra vocês poderem jogar durante essa promoção e também tem alguns outros jogos baratos como a franquia de Lego. Então já deixa aquele seu likezão, se inscreva aí no canal e agora sim, sem mais delongas, bora aí pro vídeo. E dando início aqui na lista de promoções, já vamos falar da franquia de Fallout, que além de estar em promoção, também tá trazendo aí um jogo gratuito pra vocês jogarem até o dia 30 de outubro. Todos podem aproveitar a promoção aí e também o Fallout 76. Ele tá saindo na versão base por R$31,00 com 80% de desconto e a oferta vai até o dia 31 de outubro e você pode jogar esse game até o dia 30 de outubro totalmente de graça. Ou seja, você tem aí seis dias pra poder jogar ele completar. Então aproveita aí, se caso você curtir, vai lá no final da sua avaliação gratuita e compra o game. Logo em seguida temos o Fallout 4, esse aqui é muito bom, lançado em 2015, na minha humilde opinião. Foi o último melhor jogo aí da franquia. Ele tá saindo por R$14,00 na versão base, lembrando que a oferta é até o dia 31 também. E temos aqui a versão do jogo do ano, que é aquela completaça com todas as DLCs por R$29,99, batendo aí 75% de desconto. Na minha humilde opinião, pega o Fallout 4, vocês não vão se arrepender. E temos também o New Vegas, que teve aí avaliações bem positivas, esse aqui foi lançado em 2010. É mais um RPG da Bethesda em mundo aberto, bem sombrio, saindo aí por R$9,00 na versão base, com 75% de desconto. Mas o que compensa mesmo é a versão aqui, Ultimate, saindo por R$26,00, que vem o jogo base e praticamente todas as DLC do game. Sem dúvidas, Fallout New Vegas continua sendo um dos melhores da franquia também. Seguindo aqui, temos o Fallout 3, na edição do jogo do ano, que é aquela versão melhorada, lançado lá em 2009. Ele tá custando na versão base R$19,00, com 75% de desconto. E também é mais um excelente jogo aí da Bethesda. Seguindo aqui, temos o Fallout Classic Collection, que é aquele pacotão que vem os três jogos clássicos da franquia de Fallout. Os três jogos aí saindo por R$9,99, com 75% de desconto. Lembrando também que a oferta vai até o dia 31 de outubro. E olha, sem dúvidas, se você não tem nenhum desses três jogos e pretende colecionar, pode pegar esses games que estão em um bom preço. Acredito que não vai ficar mais barato do que isso. E agora também vamos falar da franquia de LEGO, que também está em promoção, começando com o LEGO City Undercover. Mais um ótimo jogo aí, saindo por R$17,00, com 80% de desconto. E a oferta vai até o dia 2 de novembro. Logo em seguida, temos o LEGO dos Incríveis. Esse aqui é dificilmente, fica em promoção. Então, em inglateria, ele foi lançado em 2018, saindo por R$26,00, com 85% de desconto. LEGO Star Wars The Force Awakens. Também entrou na promoção aqui, é mais um excelente jogo de LEGO, custando R$22,00 na versão base. E a versão completinha, que é a versão Deluxe, saindo por R$25,00. The LEGO Movie Video Game também entrou na lista de promoções aqui. Tem bastante avaliações positivas na Steam. Esse aqui é um pouquinho mais antigo, lançado lá em 2014. Ele está custando na versão base R$22,00, a versão do bundle, que vem o LEGO 2 Video Game. E também o primeiro aí, o Movie Video Game, saindo por R$34,00. Sem dúvidas, essa versão aqui de R$34,00 está muito boa. Você leva o primeiro e o segundo jogo da franquia aí, por R$34,00. Eu acredito que vale a pena sim comprar. LEGO Marvel Super Heroes, um dos meus favoritos, lançado em 2013 aí. Saindo por R$9,00, com 75% de desconto. Inclusive, ele também está no seu menor preço histórico. Também temos o Marvel Super Heroes 2. Mais um ótimo jogo, custando R$22,00, com 75% de desconto. Esse aqui, infelizmente, teve um aumento aí no seu preço. Antigamente, ele custava cerca de R$14,00 nas outras promoções. E agora passou a custar 22 pilas. E agora temos o Jurassic World. Esse aqui é um jogo de LEGO muito interessante. Inclusive, é um dos jogos mais bem avaliados aí da Steam, lançado em 2015. Ele está custando na versão base R$22,00, com 75% de desconto. LEGO Marvel's Avengers também tem avaliações aí extremamente expositivas na Steam, lançado em 2016, saindo por R$22,00. Vamos para lá agora do MotoGP 19. Mais um ótimo jogo também de corrida de motos, custando R$14,00 na versão base. City of Brass também entrou na promoção. Esse jogo é bem interessantíssimo. Inclusive, ele já foi entregue de graça lá na Epic Games Store. Ele é um jogo de plataforma em primeira pessoa, com aquele ritmo mais acelerado. Ele está saindo num preço até que muito bom, R$5,99, batendo em 90% de desconto. O Seahorn 2 também entrou na promoção. É um jogo bem parecido aí com o Zelda, por exemplo. Ele é um RPG de mundo aberto, com aqueles gráficos bem bonitos. Ele está custando R$75,00, com 15% de desconto. Sem dúvidas, vale a pena comprar sim. Human Fall Flat é um jogo bom para você se divertir com seus amigos aí, para até 8 pessoas, saindo por R$11,00, com 70% de desconto. Fatal Zone é mais um jogo de roguelike de ação que foi lançado agora, recentemente, em outubro. Ele está em acesso antecipado ainda, mas já encontra-se aí em promoção, saindo por R$14,44, com 15% de desconto. Children of Mora também entrou na promoção. Roguelike, ó, estilo Hack and Slash, com elementos também de RPG, saindo por R$11,00. E para fechar aqui a lista de promoções, temos o Atomic Heart, mais um grande sucesso aí, que foi lançado no início do ano, custando na sua versão base R$131, com 34% de desconto. Inclusive, ele tem uma versão de demo também aí, para você poder baixar e testar. Aproveita para jogar antes de comprar, é sempre muito importante vocês aproveitarem aí as demos, e você vai ter certeza ou não, se você compra o jogo. Mas sem dúvidas, se você curte jogos aí ao estilo ficção científica, vai curtir também esse game. E chegamos ao final de mais um vídeozão, um graninha. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, nos vemos em um próximo vídeo aí. Um grande abraço, valeu e fui!